Vamos agora conhecer detalhes desse Audi A5 Esportivo, tecnológico e elegante Essa é a minha definição do Audi A5 Ele vem equipado com tração 4 Que garante esportividade e muita segurança O câmbio de dupla embreagem S-Tronic Proporciona trocas de maestras extremamente rápidas Um Audi Virtual Cockpit Painel de 12,3 polegadas Parece mais uma tela de computador Que vem atrás do volante Que mostra mapas e diversas informações do veículo Teto solar panorâmico Porta-mala de 480 litros Com motor 2.0 Turbo FSI A concessionária Audi Sente Recife Ela fica localizada paralela a Antônio Falcão Avenida Antônio Torres Galvão Número 283 em Birimeira